Já. Primeira vez. Um, dois, três e... Olá, meu nome é Vinícius Viales, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Os Viales. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum. Ou medicina, ou Austrália, ou viagens. Mas hoje, em especial, eu trouxe o dono do canal, mas que é muito tímido, pra poder participar e falar de um assunto que ele gosta muito, que é o quê? Padaria. Gastronomias, padarias, bolo. Ele é de Blumenau, e lá em Blumenau a gente adquiriu esse costume, porque é muito comum pra eles, a ida pra padaridos. E por isso, a gente decidiu fazer essa série, pra ele poder participar também. Ele é um pouquinho tímido, mas foi a forma que eu encontrei dele estar aqui no canal. Afinal, o canal é nosso, tem o nosso nome, né? Os Viales. Os Viales. O meu nome é Vinícius Viales. E o meu é Leandro Batista Viales. Nós gostamos muito de bolos, de comer mesmo em padaria. E um bolo favorito que nós tivemos depois de casado, foi o bolo que a gente vai comparar aqui nesse vídeo, que é o bolo Red Velvet. Só que nem sempre foi o bolo favorito do Leandro. O Leandro, ele tem uma mania de ranquear as coisas, e antes da gente se casar, ele tinha os bolos favoritos dele de solteiro. E qual que era, Leandro? Eu sempre fiz lista, né? Então, número 1 era Mata Rocha, número 2 era Floresta Negra, número 3 era Quatro Leites. Aí a gente se casou e a gente conheceu, a gente foi pra Florianópolis e comeu um cupcake de Red Velvet. De Red Velvet. De Fairyland, né? Lá no Fairyland. E desde então, eu me apaixonei, ele se apaixonou, e a gente considera a nossa sobremesa favorita. Então, hoje, a gente resolveu, como a gente soltou nos nossos stories lá, e nesses shorts aqui do YouTube, fazer um comparativo de padarias. E pra começar, nada melhor do que o nosso bolo favorito, né? A gente vai comparar em duas padarias aqui em Curitiba. Só que... Eu tenho uma surpresinha pra você. Ele já sabe, na verdade. Que, na verdade, é fazer vendado. Mas, antes disso, a vinheta. Então, assim, nos outros vídeos, a gente vai comparar outros bolos também. Não só bolos, mas coisas de padaria, outros tipos de comidas. E o nosso objetivo maior é comparar comidas dos dois países que a gente mais ama, que é Brasil e Austrália. Então, quem sabe, no futuro, a gente não faz uma live com alguns amigos que nós temos lá pra poder fazer essa comparação. Mas, hoje, vamos começar aqui mesmo. A massa do bolo é pra ser mais amanteigada. Só tá bem fofinha, mas tá bom. E o creme, o cream cheese, tá perfeito. Tá bem azedinho. Tá gostoso. De 0 a 10, quanto daria? 9. 9? 9. Acho que 9 é bom, né? Não gostei desse. Não gostou? Porque não tem o gosto forte do cream cheese, tá meio doce. O red velvet, ele é mais agridoce, ele é um pouco salgadinho. Ele tá meio doce, esse bolo. Mas, como você não gostou, comparado com os red velvet que você gosta, ou você não gostou do... Não, comparado com os red velvet que eu já comi, que dá contraste da massa amanteigada com o creme bem gosto de cream cheese, mas mais pro azedo. Esse não é azedinho. Esse, então, de 0 a 10? Ah, eu 7. 7? Não, passou de ano, pelo menos. 6 e meio. 6 e meio. Gostoso. O creme é bem azedinho. Talvez a massa não seja tão gostosa. A massa tem que ser mais amanteigada. Nossa, mas ela parece ser amanteigada, mas não? Não, o creme tá bem gostoso. Agora a massa faltou uma pegada... Quando você diz gostoso, o que você tá sentindo no creme? O azedinho do cream cheese. O azedinho? É, mas a massa tinha que estar um pouco mais grossa, um pouco mais de massa, e a massa tinha que ser um pouco doce e mais pesada a massa. Eu senti que esse não... tem muito creme. Tem muito creme azedo e faltou aquela massa pesada do... da massa amanteigada. Então, de 0 a 10, quanto que tu daria? Ah, eu daria um 8 pra esse. Ah, vamos lá. Pode tirar a venda. E aí, o que tu achou da experiência? Olha, dos três, o mais gostoso, sem dúvida, foi o primeiro, pois o bom do red velvet é o quê? Uma massa mais amanteigada, o recheio do cream cheese tem que ser um pouco mais azedinho, e o primeiro tava essa combinação, acho que eu dei 9 e pouco, né? 9, né? O segundo, eu senti muito gosto de doce, foi quase zero do azedo do cream cheese, eu não gostei muito, eu senti muito gosto de creme. Mas tava bom, assim, pra bolo tava bom, só não tava red velvet. Não, é. E o último foi, acho que foi o pior, pois ele tava... só tinha gosto de cream cheese, só o gosto do cream cheese. Pouco pão de ló, assim? É, quase senti pouquíssimo gosto do pão de ló, que é o pão de ló é um pouco mais doce, mais amanteigado e pesado, esse eu quase não senti. Eu senti muito gosto de cream cheese. Então, assim, gente, é a nossa opinião, tá? A gente não é expert em red velvet, talvez tenha um red velvet aí que deve ser feito de uma forma mais tradicional, mas não sei qual que é, eu só sei que a gente tem a nossa opinião do que deveria ser o red velvet. Então, pra você, o melhor desses três que você achou foi o primeiro? O primeiro, que tava ornando melhor. Não, eles tavam... a combinação tava melhor. De massa manteigada e o recheio mais azedinho do cream cheese. E... eu vou te falar que eu comprei, na verdade, são três bolos, mas de duas padarias. A galera já sabe de casa, porque tá lá, mas eu comprei do Sodiê... é Sodiê que você fala? Sodiê doces. Sodiê doces. Tem no Brasil inteiro. Tem no Brasil todo e comprei também do brioche, que é uma padaria aqui de Curitiba. Foi desses dois lugares que eu comprei red velvet que a gente tá comparando hoje. Então, Sodiê e brioche. Terceiro doce, que é o que você menos gostou. O que você menos gostou foi qual? Que tirou a nota mais baixa foi o segundo, né? Que tu achou mais doce. Isso. Então, esse segundo bolo, que é o mais doce, você acha que é de qual padaria? Doce Sodiê? Sodiê? Parabéns, acertou, porque o que a mulher falou pra mim, quando eu fui comprar, é que esse bolo da Sodiê, ele é o bolo red velvet brasileiro. Que ele tem uma mistura ali de leite condensado, doce de leite, não lembro, mas é um pouquinho mais doce, que é pra agradar mais o paladar dos brasileiros. Por isso que não deve ter agradado, por mais que tu seja brasileiro, não deve ter agradado muito o seu paladar, porque você gosta de um red velvet mais azedinho, né? Original. Ah, então segue na sua linha de red velvet. E o segundo foi aquele que tinha uma massinha de pão de ló menor e o pre-cheese maior, né? Você acha que esse segundo é de onde, assim? Que não é o primeiro que eu mais gostei. Que não é o primeiro, é o segundo. Talvez seja do Sodiê também. Do Sodiê? É. Então, o que você mais gostou é? É da brioche. Da brioche? Acertou, acertou. Olha! Então, pra nós, nessa nossa experiência, entre Sodiê e brioche, a brioche acabou ganhando. Vamos voltar na brioche. Vamos voltar na brioche. E, de novo, volto a repetir, segundo o nosso paladar. Os bolos da Sodiê são muito bons, mas o que a gente procura no red velvet... Que era a combinação mais perfeita. De azedinho. Massa manteigada e um creme com gosto de baunilha, com X, mais azedinho. Então, se você tá aqui em Curitiba, convidamos você a passar na brioche pra experimentar, porque eu dei uma experimentadinha, mas daqui a pouco eu vou comer com um cafezinho, mas parece ser muito bom mesmo, tá? Então, é isso. Se você chegou até aqui, dá um like aqui embaixo, comenta se você concorda. Qual é o seu bolo favorito pra gente fazer... Qual é o seu bolo favorito pra gente fazer mais uma pesquisa aqui em Curitiba? Hoje a gente comparou da brioche, da Sodiê, na próxima vez a gente pode comparar outros tipos de red velvet, outros tipos de bolo, além de outras... Se inscreva aqui no canal, porque além desse conteúdo, a gente vai ter outros conteúdos sobre aqueles temas que eu falei. Revalidação médica, Austrália, viagens e agora, mais um quadro no canal, Padarias ou Doce. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!